Aqui na Info House é assim, dá só uma olhada, toda essa parede só de acessórios, tem muita coisa legal, muita coisa barata. Mas antes, volta aqui que eu adoro novidade, tem uma super novidade na Info House pra você, que é este cartão, hein Priscila? Super cartão Info House, é onde tiver a bandeirinha do nosso cartão, você já pode estar comprando e vindo até a loja, preenchendo a proposta, você já concorre a um computador por semana. Ah, adorei. Agora vamos voltar a falar de acessórios, quem tá querendo um fone de ouvido já com microfone tem essa opção? Super promoção, ele tá por R$29,90, é o headphone da Integris. Só R$29,90, tá certo? Agora a caixinha de som eu adorei essa aqui, olha, aquela é compacta, pequenininha, super colorida, divertida, a gente tá mostrando a rosa, mas tem também verde, laranja e ela é potente, hein Priscila? Super potente, tá com seu notebook no quarto, quer escutar um som com alta qualidade, caixinha de som Integris super portátil por R$55,90. Ó, tem que vir correndo, tá certo? Vem fazer seu cartão Info House pra concorrer a um computador por semana, o verdadeiro shopping da informática, onde fica, Pri? José Loureiro, 133. Telefone? 30 21 50 70. Entra no site pra você conferir os produtos e os preços. InfoH.com.br. Tchau, faltando você, Info House, vem pra cá.